Fala galera, John Jones aqui na área novamente Mais uma vez, a pedida de um inscrito Eu vou mostrar a vocês o desempenho do SUP2 do GBA Agora no jogo Donkey Kong 3 Counter 3, apertar o Y aqui para iniciar Deixa eu ver se já tem algum jogo salvo Não, não tem nenhum Vocês vão ver que ele funciona muito bem Vocês já levam a entremedeira Porque a gravação parou por algum motivo É o ar que seleciona Tá gente Olha Olha Sabe que eu nunca joguei esse jogo Para vocês terem ideia Nunca joguei esse jogo mesmo Vamos ver se eu consigo passar essas pedras aqui Não, não consigo Eu sou obrigado a fazer isso aqui Vou voltar para cá Entrar nesse negocinho aqui Vamos falar com esse cara Hummm É um mapa Eu acho que essa é a primeira fase né Ai Ai Maria Eu não sei qual é o nome desse macaco Eu sei que ela é a Dixi Eu sei que ela é a Dixi Mas ele eu não tenho ideia Vocês já levam Vocês já levam tá Porque eu estou jogando com uma mão só Olha E ai não fica tão bom E ai não fica tão bom E ai Ele tem um jeito de entrar nesse Ele tem um jeito de entrar nesse Caralho o botão que solta Hummm Eu não sei Eu não sei o que vai ser Eu não sei o que vai ser Eu vou morrer mais d'água Eu vou morrer mais d'água Hummm Hummm Ai Ai Corriu Gente É difícil jogar com a mão só tá Por isso que eu estou Tenendo aqui Mas o A pulo Olha como eu estou jogando Jogando o negócio Eu estou jogando o negócio E aí 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 Tchau, tchau. Bom, consegui encerrar a fase, vocês viram que funciona muito bem, vou dar um salvar aqui e vou encerrar o vídeo por aqui, beleza pessoal? Até a próxima, deixa o joinha para fortalecer, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar e marcar o sininho para não perder nada. Até a próxima, valeu e até mais! Tchau.